É isso mesmo, a 12 nova pode ser removida do Free Fire, mas não é bem o que você tá pensando. Deixa o like e eu vou te explicar tudo aqui no vídeo de hoje, beleza? Bora! Oi gente, eu sou a Jota e a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo aqui no canal do A Jota. E galera, hoje é o seguinte, eu vou explicar basicamente o que está acontecendo e o porquê que eu estou dizendo que a 12 está saindo do Free Fire. Bom, eu acho que tá chegando o momento em que o pessoal vai parar de usar tanto a 12. Por isso que eu falei que ela pode ser meio removida, tá? Tá? Clickbait bom e de qualidade, eu sei. Galera, antes de tudo, já deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante. E bora lá, eu quero falar pra vocês que eu tenho o segundo canal também, é o canal do A Jota mais, o link dele tá na descrição. Meu segundo canal tem mais conteúdo, tá? Vai lá, acompanha, tá? E lembrando, pra quem quiser, é o seguinte, galera, clica no comentário fixado ou na descrição onde tem novidades, vazamentos, muito mais, tem código de diamantes pra vocês e eu vou tá soltando o gift card lá pra vocês também. Então aproveita, clica aí, ajuda pra caramba e me segue no meu Instagram. Aqui na tela sempre vai lá fazer parte, galera. E não é só isso, tá? Vai lá no meu Instagram porque me segue, me segue bastante e acompanha os stories porque é onde eu vou tá soltando pra vocês algum... Eu vou tá soltando o gift card lá pra vocês também, tá? Então aproveita, tá, meus queridos? Aproveita. E, bom, galera, é o seguinte. Hoje vamos falar sobre isso, tá? E por que a 12 nova pode estar sendo meio que removida? Porque o pessoal vai parar de usar ela. Essa é a verdade, tá, galera? Bom, eu vou entrar aqui no modo treinamento e vou mostrar uma coisa pra vocês que atualmente o motivo do pessoal usar atualmente a 12 nova, tá? Por que a galera gosta tanto da 12 nova e é isso mesmo que acontece, tá? Pra quem não sabe, o Free Fire tem um personagem novo chegando aí que é o Jai, galera. Já vou falar e explicar bem sobre ele e aí vocês vão entender, tá? E a gente também temos a 12 nova, que é a M1887. Essa 12 aqui, que ela só comporta o quê? Vamos dar uma conferida nela aqui. Ela não comporta nada. É basicamente isso. A 12 é isso aqui, ó. Poupou e acabou, galera. Basicamente isso, ó. Poupou e acabou, tá ligado? E ela é uma 12 muito boa, tá? Pra quando a gente tá bem de perto e quiser chegar no ruchadão. Chegou aqui, poupou e acabou, tá ligado? Poupou e acabou, beleza? É basicamente o seguinte. Porém, ela meio que vai tá assim. A vantagem de utilizar ela atualmente é porque ela dá um dano legal de perto e a desvantagem é que ela tem apenas dois tiros, certo? Então, ok. Essa é a vantagem dela. Porém, é o seguinte. Se a gente joga Free Fire bastante tempo aí, vocês já sabem que a gente já tem há um tempão as SMGs, né, galera? As armas que... Ó, vamos dar um tiro aqui. Hum, rapaz, errei tudo. Errei tudo, vamos ver. Beleza. Opa, opa. Vamos lá. Ai, ai, ai. Pera. Vamos tentar fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Conseguimos levar um, galera. Basicamente, essa é a vantagem da 12, né? Que ela dá um tiro da hora, bem bom assim, de perto. Porém, de longe, ela já não, né? Tipo, foi um pouquinho longe demais. Assim, ali no container, já não... Ali onde ele tava, não dá mais pra fazer nada. Porém, esse novo personagem que vai chegar, chamado Jai, eu vou mostrar agora pra vocês a habilidade que ele vai ter e o porquê, né? Que eu tô falando que a gente não vai usar tanto aí já esse personagem mais, tá? Vou falar agora pra vocês... Ai, ai, ai. Vai, ó. Venha, venha. Venha. Putz, não deu. Mas vamos lá então agora. Vou mostrar tudo pra vocês bonitinho. Certo, pessoal? Então, bora lá. E bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, né? Compartilhe. Ó, compartilhe esse vídeo igual o GB já deixou aí no print dos stories dele. Compartilha e faz o mesmo com esse vídeo aqui, tá, galera? Compartilha pra todo mundo entender o que que tá acontecendo com a 12 nova. E se você gosta de jogar com ela, comenta aí. Porque agora o estilo de jogo vai mudar um pouco, tá, galera? E olha só. No dia 17, o novo personagem do Jai, o Jai, vai estar chegando ao Free Fire, galera. Exatamente. E a habilidade dele vai ser uma recarga furiosa. Ou seja, quando recarrega um pouco de munição ao fazer um abate. Então, SMG, rifle e pistolas. Exatamente, tá, galera? Até onde eu sei, até onde aparenta aqui ser, só funciona para esse tipo aqui. Que é SMG, rifle e pistola. Ou seja, MP40, Thompson, qual mais? Vamos ver outras SMG. A UMP, a MP5, enfim. E daí rifles, né, galera? Como, por exemplo, uma AK ou a M4 ou até mesmo a SCAR. E pistol, né? Que pode ser a águia, pode ser a Glock, pode ser... Enfim, qualquer arma e pistola, né, galera? Vocês já vão saber. E o que é essa recarga? Ó, recarrega um pouco da munição ao fazer um abate. E aí agora tá o nosso ponto, galera. A 12 vai, nova, vai sair do meta. O que é sair do meta? Ela não vai ser mais uma boa forma para a gente jogar. O meta, para quem não sabe, é uma coisa muito importante para quem quer jogar bem o Free Fire. Se você entende o meta do jogo, você entende como jogar. Só que o meta, ele muda a cada momento. E o meta é basicamente a tática que você usa para jogar. Tá, galera? Por exemplo, a habilidade do Alok junto com a habilidade de outro personagem. A habilidade agora do Jai, se você estiver usando a habilidade dele, né, galera? Você sabe que quando você abater alguém, esse vai ser o meta. Ganhar a munição e conseguir abater mais alguém que estiver próximo mais facilmente, sem precisar perder tempo recarregando. Se você perde tempo recarregando, você não tá no meta, tá ligado? Você tá zoado, tá com o tempo zoado e tudo mais. E agora, eu vim aqui para o servidor avançado para mostrar para vocês, né, que essa habilidade do Jai é realmente verdade e ela vai realmente fazer isso. E a gente tem que ainda entender como vai funcionar, de fato, essa recarga... Como que ele vai recarregar tão facilmente a... Como que ele vai recarregar e como vai funcionar a questão da munição ainda, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Já tá aqui o Jai. Eu ainda não consigo jogar com ele, nem aqui no servidor avançado, né, caras? E olha que aqui é para testar e a gente não consegue testar ele, né? Mas vamos ver então. Ao bater o inimigo, o cartucho da arma recarrega 10% de sua capacidade automaticamente. E funciona apenas com rifles, pistolas e SMG. Como o nosso querido aí, o GB, já falou. E como a gente já estava falando aqui também, né, galera? A gente tinha mostrado esse personagem quando ontem a gente tinha conferido. Foi mais ou menos isso, né, galera? E aí mudou tudo, né, galera? Porque como ele vai trazer 10% de recarga... Quanto que é 10% de 30 munição aí, galera? 10%... Vamos ver. 10% de 30. Vamos ver. 10% de 30 são 3... Não é tanta coisa assim a mais, né, galera? São 3... É 3... 3 de munição? 3 munições, né? Então é basicamente isso. Eu não sei se é exatamente isso, mas vai dar 3 balas para a gente, talvez? Eu não sei se vai funcionar exatamente dessa forma, porque como eu falei, eu não pude testar ainda já e eu não tive como. Mas saibamos, sabemos já, que ele vai chegar ao jogo no dia 16? No dia 17? No dia 17. É isso mesmo, igual eu tinha falado antes para vocês. Então dia 17 a gente vai poder notar bem essa mudança. Vamos poder ver o que vai acontecer. E... Basicamente é isso, tá, galera? Fica de olho aí. Eu vou trazer as novidades para vocês ainda quando for chegar. E a gente vai poder testar e ver tudo mais aqui dentro do jogo, tá? Fica aí agora a minha dúvida do porquê que o Free Fire não deixou a gente testar o Jai antes, né, caras? Porque a gente poderia ter testado, poderia ter visto já antes isso. E o Free Fire não deixou, né, caras? Ele lançou, automaticamente nem falou nada e aí choramos e sofremos, né, pessoal? Mas bom, por enquanto é isso. Queria agradecer a todos por estarem assistindo aí, tá? Deixem o likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, é extremamente importante. E por hoje é só, galera. Lembrando a todos vocês que temos aí também no canal do AJ+, no segundo canal, tem mais conteúdo para vocês. Vamos lá, dá aquela conferida. Link na descrição e no comentário fixado também para diamantes, novidades, gift e também, é claro, mais e mais notícias lá. Tá bom, gente? Então é nóis, valeu, falou, até a próxima. Um beijo, apoia o canal aí sempre, dá aquela força. E é nóis, galera. Valeu, falou e o fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.